O que é o equilíbrio? Falaremos especificamente do equilíbrio de Jujutsu, porque sabemos que cada uma das matérias do UQ possui aspectos fisiológicos e posturais diferentes, que devem ser analisados caso a 4 casos. Então, falaremos especificamente hoje do equilíbrio de Jujutsu e dessas duas técnicas que costumam ter algumas armadilhas para o UQ. Então, nós temos... É importante que esteja sensível às variações de pressão que o Tori pode exercer, mudando o âmbulo de pressão no cotovelo, no cotovelo e no ombro, abaixando um pouco mais o hará, subindo mais alto. E ao passar, ao terminar a técnica, nós temos um arco, e esse arco pode ter diferentes raios. Por isso, é importante estar com a parte de baixo do corpo solta, porque esse movimento pode ser voltado para trás, pode ser bem para baixo, direcionado. Então, é importante que ele mantenha... Tente manter o ombro colado ao punho, sem puxar o braço e o quadril relaxado, para que, ao abaixar o movimento, ele consiga acompanhar e sentir as diferentes pressões do punho que o Tori faz em seu punho e em seu corpo. O que precisa ter em mente? Que dentro dessa forma básica de se tegatar, mesmo sendo se tegatar de uma forma pré-estradecida, existem diversas variações e diversas mudanças em nuances de pressões e forças em cada um dos momentos da aplicação da técnica. Então, embora ele deva ser um memorandete dentro de um diálogo histórico, ele precisa estar atento a todo momento, sentindo as pressões e para onde o Tori o está levando, sem querer adivinhar qual será a técnica e sem querer fazer antes que o Tori aplique, se adiantar a ele. As duas formas são vistas, inclusive, dentro da etiqueta, podem ser vistas, dependendo de como é expressada, como uma fonte ao Tori. Então, é importante que ele esteja sensível às nuances e às pressões que o Tori faz, para que ele possa se proteger dentro das variações que o Tori está fazendo.